Hoje eu tô na onda da maconha Aquelas coisas nunca viu Vou te dar minha xota a noite toda Quando eu usar o tal do paninho Hoje que o barraco balança Hoje nós vamos transar Sento por cima até fazer você gozar Só não explana pros amigos Se não vão me procurar E você sabe que a Bibi é pica Neném, fico de quatro e você me taca a vara Mostra o beatbox com a chota na sua cara E desse dia você não vai se esquecer Vai voltar no outro dia querendo flutuê Fico de quatro e você me taca a vara Mostra o beatbox com a chota na sua cara E desse dia você não vai se esquecer Vai voltar no outro dia querendo flutuê É mulher, é mulher, mas então me excita Esse meu mano rei em disco, o moleque é brabo Já que tu tá com tesão, forte, forte, forte Hoje eu tô na onda da maconha Aquelas coisas nunca viu Vou te dar minha xota a noite toda Quando eu usar o tal do paninho Hoje que o barraco balança Hoje nós vamos transar Senta por cima até fazer você gozar Só não explana pros amigos Se não vão me procurar E você sabe que a Bibi é pica Neném, fico de quatro e você me taca a vara Mostra o beatbox com a chota na sua cara E desse dia você não vai se esquecer Vai voltar no outro dia querendo flutuê Fico de quatro e você me taca a vara Mostra o beatbox com a chota na sua cara E desse dia você não vai se esquecer Vai voltar no outro dia querendo flutuê Fico de quatro e você me taca o beatbox com a chota na sua cara O que é isso?